Olá pessoal, aqui o José Rônes do canal Sou da Roça e Lu Hoje aqui em um lugar diferente para gravar para vocês Mostrando aqui a minha nova propriedade né pessoal Eu consegui comprar a minha tão sonhada terrinha Para mim estar mexendo aqui né pessoal Todos vocês sabem que eu tenho a terra lá onde eu faço os vídeos Mas lá a terra é do meu pai e eu só lido com ela lá Eu é que mando, faço do jeito que eu quero, mas é do meu pai E essa aqui é a primeira propriedade que eu compro, que eu vou colocar no meu nome né pessoal Eu estou aqui na entrada do pátio A terra tem uma quantidade boa, 52 hectares De terra São quase 11 alqueides E vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês Falando um pouquinho do porquê que eu comprei essa propriedade aqui né pessoal É uma coisa que me fez comprar essa terra aqui foi porque aqui nessa terra parece que é o lugar certo para mim Porque eu me senti muito bem aqui nesse local pessoal É uma terra que tem uma boa localização Está apenas dois quilômetros do asfalto Estradinha muito boa Mesmo de chão uma estrada muito boa Aqui na propriedade tem algumas benfeitorias antigas né pessoal Eu vou estar mostrando para vocês agora Bom pessoal Aqui a terra aqui é o seguinte Ela tem aqui a entrada do pátio Olha só Aqui é uma fazenda antiga né pessoal Aqui o pessoal não estava lidando muito Ela está abandonada há um certo tempo Mas tem esse pátio aqui Um pátio grande Olha só Feito com essa lasca de arueira antiga Formato antigo Ali ao fundo tem uma casa antiga Eu vou estar mostrando lá para vocês daqui a pouquinho Olha só Além desse pátio grande aqui Vou mostrar para vocês Tem mais dois Tem um curral aqui com tiras Olha só pessoal Esse ambiente aqui que eu gostei Olha só a passarada como A alegria da passarada aqui nesse local pessoal Isso aqui é que chamou mais a minha atenção Que fez com que eu comprasse essa propriedade né pessoal Aqui vocês estão vendo É um pátio muito grande Tem que retocar essa cerca Mas é um pátio muito grande né pessoal Olha só Aqui dentro do pátio tem essa Tem esse curral aqui Com essas tiras Aqui está bastante abandonado O pessoal não Os donos Não mexer aqui Não estão mexendo aqui mais né pessoal Olha só Aqui tem um curralinho Curralo Tem esse curral aqui Com cerca de tira Vocês estão vendo Foi usado recentemente Com as cancelinhas até Que boas Olha só Cancela ali Aí basta outro curralinho Aqui tem uma casinha de curral Mas não está Só tem o formato aí né pessoal Esqueleto Está faltando as telhas Fácil de cobrir aí Madeira Aroeira Madeira nobre né pessoal Olha só Aqui o famoso bico de ouro também né Marimbondinho bico de ouro Vou estar mostrando para vocês aqui tudinho O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas Tenho que apresentar para vocês Aqui 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 dentro Que é a casinha de bezerra pessoal Olha só Os esteios aí É só colocar O telhado E vai ficar Show de bola Aqui bem ao lado Tem um tronco Olha só pessoal Aqui Aqui ao lado Da casinha de curral Tem esse tronco Aqui Tronquinho até Olha só Tem algumas madeiras Já Apodescendo Mas O tronquinho aqui Acho que Show de bola Para mim Está fazendo As vacinas No gado Está Marcando o gado Olha só pessoal E aqui o pátio Ainda continua Aqui nessa parte De baixo Pátio muito bom Grande Olha só A belezura Que é essa cerca Aqui pessoal Mesmo antiga Mas Show de bola Essa cerca Olha só O curral Ali tem saídas Para As pastagens Ali atrás Lá atrás Também né pessoal Tem as cancelinhas Saídas do curral Para as pastagens Ali tem uma passagem Outra cancela Que sai aqui Para esse pátio Olha só pessoal Cerquinha Bem feita Ali é o No fundo Tem um bebedor Aqui né pessoal Olha só Que riqueza Olha a quantidade De mangas Manga rosa Que tem aqui pessoal Isso é manga rosa Uma delícia Essas mangas Para lhe ser sincero Eu não experimentei Eu só estou vendo Que é manga rosa Mas eu não chupei ainda Delas Aqui Tem uma cancela Que sai aqui Do pátio Para ir para uma pastagem Ali no fundo Onde tem um brejo O brejo É cercado Pelo Codema Né pessoal Proteção ambiental Mas está dentro Da propriedade Eu posso estar Usando Para estar plantando Frutíferas E plantas nativas Vai ser legal Porque eu tenho um projeto Eu faço as canas mudas Lá em casa Eu vou ter onde plantar Né pessoal Vai agora A partir de agora Olha só Aqui tem mais um pé de manga Comum Carregado de manga Olha só Muita manga Aqui E olha a alegria Da passarada Pessoal Aqui Ali ao fundo Tem mais Olha só pessoal Está muito abandonado Olha o quintal Onde que era o quintal Aqui Olha só Tem algumas plantinhas Aqui Flores Aqui Eu não sei o nome Dessas flores Aqui tem um juazeiro Aqui dentro do quintal Aqui O pé de jabuticava Que morreu É Como eu estava falando Pessoal Tem muitos anos Que O dono Daqui Ele teve um problema De saúde Se mudou para a cidade E deixou aqui Abandonado Mas Olha só A casinha antiga Aqui na frente A porta de entrada Mais cinco janelas Casa muito antiga Né pessoal Aqui temos Algumas plantas Um pé de limão Um pé de pinha Um pé de limão Goiabeira Mais algumas plantinhas Aqui Pés de pinha Mais outra planta Ali Vou ter que estar Vindo aqui Fazendo uma poda Radical Nessas plantas Para estar Recuperando É Olha só pessoal Eu não vou Adentrar Aqui Depois eu vou Estar mostrando Para vocês Mas Olha só O piso Dessa casa Aqui Ela é Feito De ladrilhos Né pessoal Esses Blocos De cimento É Vejam só A casa Muito Antiga Depois eu vou Estar mostrando Para vocês Não vou Entrar Aqui Agora Que eu estou Sem a chave E eu não Vou Colar Essas janelas Aqui tem Uma mesa Bastante Antiga Algumas Coisinhas Por aqui Depois eu volto Para estar Mostrando Para vocês A casa Não sei Se vai Dar Para Reformar Para estar Dormindo Aqui De vez em quando Mas Depois eu vou Trazer um Pedeiro Aqui Para estar Dando uma Olhada A madeira Está soltando Uma parte Ali Mas Dá para Recuperar Olha só Pessoal Vocês Verem Que já Está Abandonado Há muito Tempo Que Os Matos Estão Subindo Nas Calçadas Olha só Ali já Tem um Pé de Moreira Já Grande Aqui Pessoal Uma coisa Que fez Com que Eu Comprasse Aqui Foi Isso Aqui Pessoal Tem O acesso É muito Bom Acesso Muito Fácil Muito Fácil De Acessar Aqui Olha só Pé de Pinha Aqui A energia Pessoal A energia Transformador Se não me Engano Se eu Não conheço Muito bem Mas Eu acho Que é Transformador De Quinhas Uma Energia Muito Boa Ali Tem Mais Um Pé De Manga Olha só Pessoal Como que Está Abandonado Aqui Há muito Tempo Essa 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 casa Era toda Feita Olha só O reboco Dela Com acabamento Que lindo Que era Pessoal Aqui Dona Dessa Casa Era Um Pessoal Muito Rico Então A casa Era Muito Linda Mesmo Casa Aqui Antigamente Que Temos Mais Um Pé De Manga Manga Comum Mais Pé De Pinha Mais Um Pé De Manga Comum Aqui Aqui Essa Casinha Aqui Acho que Era um Paiol Ou Um Dormitório De Galinho Né Pessoal Aqui Eu pretendo Fazer Dentro Desse Pátio Aqui Né Pessoal Pátio Não Desse Quintal Ali Tem Pé De Caju Pé De Laranja Pé Laranja Está Morrendo Vou Ter Que Podar Para Tentar Recuperar Alguma Coisa Aqui Um Pé De Limão A Formiga Está Atacando E Atacando Muito Mais Pés De Pinha Aqui Tem Muito Pé De Pinha Pessoal Estava Reparando Aqui Eu Vim Com Meu Motosserra Apontar Poldando Esses Fés Laranja Para Ver Se Eu Recupero Formiga Detonou Esse Espaço Aqui Desse Quintal Aqui Eu Quero Estar Enchendo De Laranja Manga De Bastante Flutíferas Né Pessoal Aqui Uma Coisa Pessoal Que Eu Fiquei Apaixonado Aqui Foi Com Com Água Olha Só Pessoal Aqui Mesmo É Cisterna Lá No Fundo Dá Para Ver Que Ainda Tem Água Cisterna Muito Funda Ela Está Toda Revestida Está Abandonada Né Pessoal Que Era Que Modelo Antigo Aqui Olha Só Tirava Água Na Manivela Manual Eu Quero Futuramente Está Recuperando Isso Aqui Essa Cisterna É Uma Fonte De Água Aqui Na Propriedade E Vocês Estão Vendo Esse Fio Aqui Né Pessoal A Riqueza Maior Aqui Da Propriedade O Que Me Fez O Que Me Motivou Mesmo A Comprar Essa Propriedade Foi Foi O O Que Tem No Final Daqueles Fio Ali Que É Um Poço Artesiano Que Tem Muita Água Graças Eu Estelhas Accesso Água Em Abundância Ali No Poço Artesiano Que É Da Fazenda É Já Está Não Tem Muito Pasto Vou Ter Que Fazer Os Pastos Mas Essa Parte Aqui Né Pessoal As Frutíferas Aqui Os Pés De Mangas Já Produzindo É Mais Pé De Manga Ali Já Mostrei Esses Pés De Manga Aqui Estou Mostrando De Outro Ambiente Vou Mostrar Outra Parte Ali Para Vocês Aqui A Casa Novamente Foi Uma Pena Porque O Pé De Já Jabuticaba Aqui Ele Acabou Morrendo Olha Só Era Muito Antigo Também Né Pessoal Eu Vou Estar Plantando Segundo Informações Esse Pé Jabuticaba Que Produzia Muito Era Muito Doce A Jabuticaba E Eu Vou Estar Plantando Alguns Exemplares De Jabuticaba Aqui Eu Pretendo Encher Esse Quintal Aqui Todinho De Frutíferas E Ali Atrás Pessoal Para Finalizar Os Levar Vocês Ali Para Me Estar Mostrando Para Vocês Eu Até Deixei A moto Para Me Estar Mostrando Para Vocês Olha Só Como Que Foi Abandonado E Está Cheio De Mato Eu Eu Já Estive Aqui Outra Vez Olha Só Mais Um Pé De Manga Comum Aqui Muita Manga Né Pessoal Essa Manga É Uma Delícia Olha Só Outro Pé De Manga Aqui Essa Manga Aqui Eu Não Eu Não Experimentei Ela Ainda Mas Parece Muito Com Experimentar Aqui Olha Só Pessoal Que Maravilha Aqui Na Nossa Região Pessoal Essa Manga Aqui Eu Acabei De Experimentar Não Tinha Experimentado Ainda É Chamada De Manga Arueira Olha Só Pessoal Diferente Daquela Aqui É Diferente Daquela Propriedade Do meu Pai Lá Eu Já Fiz Vários Vídeos E Não Consegui Colocar No Youtube Né Pessoal Por Direitos Autorais Vários Vídeos Meus Já Caíram Lá Porque Aparecia Um Som De Carro Muito Barulho E Aqui O Barulho Que Eu Estou Ouvindo Aqui Graças A Deus Na Aqui Né Pessoal E Vocês Não Viram Um Carro Ninguém Falando Ainda Aqui A uns 300 Metros Tem Algumas Casas Do Outro Lado A uns 150 Metros Tem Mais Casas Né Pessoal Olha Só Pessoal Aqui É Que São As Delícias Aqui Das Mangas Aqui Pessoal Maravilhosa Essa Manga Rosa Aqui Viu Aqui Eu Já Experimentei Já Levei Para Casa Algumas Vez A Minha Filha Vitória Adorou Pesão De Manga Rosa Aqui Antigo Eu Já Estou Com Com As Minhas Dez Mudas Já Preparada Mudas Dessa Manga Aqui Né Pessoal Dessa Qualidade De Manga Rosa Aqui Para Mim Estar Plantando Aqui Eu Quero Plantar Pelo Menos Dez Espécies De Manga Rosa E Manga Coquim De Todas Espécies De Manga Pessoal Essa Manga É Perfeita Deliciosa Essa Manga Rosa Aqui Viu Pessoal Me Apaixonei Meu Estômago Apaixonou Por Essas Mangas Aqui Uma Delícia Olha só Pessoal Dá Para Pegar Manga Com a Mão Manga Aqui Embaixo Manga Lá No Alto A Passarada Se Deliciando Aqui E Eu Já Vi Que Eu Vou Ser Muito Feliz Aqui Porque Vou Ser Muito Feliz Aqui Porque A Tranquilidade É Tudo Que Eu Estava Buscando Né Pessoal Eu Buscava Água E Pessoal Buscava Paz Água Água E Paz Viu Pessoal Aqui A Água Eu Voltei Graças A Deus Eu Posso Ter Tendo É Muito Forte Muito Bom É Olha só Pessoal Que Manga Perfeita Manga Rosa Experimentar Aqui Ver Se Perfeita Pessoal Maravilhosa Muito Boa Boa Meus Adorar Ficar Aqui Nesse Nesse Lugar Aqui No final De Semana O Luís A Vitória A Letícia Com Com Certeza Vão Adorar Esse Lugar Aqui É Pessoal Isso Aqui Era Só Mais Um Pouquinho Para Mostrar Mais Um Pouquinho Aqui Na sede Né Pessoal